Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, vocês já estão vendo o que é o The Darkness 2 Eu só acabei, da parte que a gente parou no outro, eu só abri essa parte aqui na parede, né, e a Darkness falou pra ele que ele não pode desistir da Darkness Olha que gráfico, cara, tá muito bem feito isso daqui, não dá pra correr no momento, nem sei o que é, acho que é uma alucinação dele, porque parece, né O pisada desapareceu, né, só tá os bracinhos, vamos ver até onde a gente vai aqui Eita tarado, que tipo de perversão é essa? Ele tá falando do Jenny, a vaca ele tá falando do Jenny, ele tá falando que a alma dela é dele, né Ele vai fazer o que ele está falando, vai seguir as ordens dele Jenny, Jenny está morta, seu idiota, mantenha o foco, me dê a escuridão ou sua tia, sua tia Sarah vai virar comida de, de, de vermi Você não me deixa escolha a não ser usar a Syphon Ele tá falando que já tá pronto o ritual, né Então, ele tá falando que continue batendo nele, porque eu quero ele o mais fraco possível, né Pra hora do ritual Só apertar o E várias vezes Agora eu quero ver Agora eu quero ver essa Bate em mim agora, bate em mim sem vergonha Já era, toma Oh, slowmonte é foda, hein, cara Slowmonte muito bem feito A luz também, senão eu não faço nada Mata o cara Aff, não dá pra atirar, velho Aff, ele tá só o pó É o que que é aí, rapaz Você fala isso que eu tô desse jeito aqui Deixa eu ficar de pé Cadê meus braços na hora que eu preciso Ele tá falando que não vai morrer porque a escuridão não vai deixar Mas esse tempo, até eu conseguir escapar, ele já vai ter feito miséria lá na mansão dele lá Ele tá falando que na próxima vez ele não vai ser tão amigável, né Ele falou, queime o prédio inteiro Beleza Acho que agora, ah, escaparam do bordel Acho que é bordel, né, cara Beleza Ó, a primeira relíquia dessa parte tá logo do lado da cruz que ele tava aqui Falei pra você não mexer comigo Sem vergonha Olha o que aconteceu com você E agora? Acho que eu vou dar uma customizada 1656 essências, acho que dá pra dar uma brincada aqui Demonic Lift Deixa eu ver no que que eu vou equipar Esse é interessante, né Pra adicionar munição pra todas as armas Esse eu vou comprar Quantos? 200? Moleza Esse daqui é Pra... Imediatamente após atirar com a 12 Para uma rápida... Acho que é recarga, cara É uma recarga Ou não A gente vai ver na hora que a gente usar, né Mas não vou comprar, não Esse daqui é pra recarregar as armas mais rápidas do que o de costume, né Se eu vou comprar, depois eu vejo os outros Inseto Soltar um monte de inseto Pra deixar tontos os oponentes Interessante isso daqui Acho que não tem mais nada que eu possa comprar Até porque só tô com... 656, né Já era Sem novidade Pra cá Vamos ver nosso objetivo 16 metros Só correr É, já saquei o que que vai acontecer aqui Vai pegar fogo em tudo 9 metros Mais 19 Vamos, vamos Oh, você tá pegando fogo, amigo? Quer um copo d'água? Sai daí, sai daí, sai daí Não, 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 não Não morre, não 15 metros Mas aqui tem fogo Ah, dá pra passar Pera, pera, pera E agora? Pra onde é? 12 Que isso? Agora não tem... Ah, uma escada Será que dá pra subir na escada? Dá Beleza, só isso? Pra onde que eu tenho que ir aqui? Pra esquerda ou pra direita? Pra direita? Opa, opa Ah, sem vergonha Querendo atacar pelas costas, né? Já era Pra mim coração Que fica de boa na lagoa Mais uma portinha pro colo Pra onde é? Pode vir Pode vir Tô aprendendo a usar meu bracinho aqui Já era Não morreu ainda Agora o coração O cara não morre Beleza Pra onde é? 15 metros Chegando então Tá Só correr agora Tem gente lá do outro lado E vai destruir aqui Quer ver? Olha lá Sabia Só pra fazer você dar uma volta Vamos lá Vai vir inimigo daqui? Acho que não Ué? Pra onde? Pra cá? Pra lá Pra cá Corre, corre Já era Acabou Pronto Quem é que você tá me chamando de macaca aí, pisada? Cheguei, pô Ah, tô vendo vocês aí, cara Como vocês acham que eu tinha ido? Indo pra onde, cara? Tava no bordel aqui de boa, pô De boa, né? Eles pegaram a mansão e mataram todo mundo Ah, deixa comigo Eu vou lá Eu vou E agora? Pra onde é? Cadê, pisada? Pra onde é? Ah E aí, pisada Fala aí pro pessoal do vídeo Pessoal do vídeo, pisada Precisa ser mais educado Isso aí, cala a boca Caraca, vai Sem arma Como é que eu vou me virar aqui, hein? Pera, pera, pera Pera Pode vir Pode vir O cara que fez o jogo Achou que esses caras seriam difíceis de matar É uma impressão minha Beleza Olha, vai Dá pra pegar ele Deixa ele aí, coitado Pra onde é agora? Acho que eu vou atacar isso aqui em alguém Não precisa O que você quer pra você, pisada? Não tô entendendo mais nada Onde é? Ih Opa É isso Será que morreu? Ih, não dá pra enfrentar ali não Corre, corre Tem mais isso aqui? Pera aí O que que tem aqui dentro? Mais hélice Taca, 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 taca Nossa, velho O cara é do meu lado Vou morrer Vou morrer Aí Caralho Já era Come o coração Recupera o HP É bom que você come o coração e recupera o HP na hora Na orelha Nossa Comi um coração aqui sem ver Beleza Já era Mais um Tem mais algum ali? O cara jogou um flashbang Agora ele vai morrer Ó Se não morrer é muita sorte O cara é forte pra caraca Aqui dá pra usar ou ele vai atirar em mim? É, pega Só falta errar o tiro Já era Acho que agora já era mesmo Acabou? Mais nada aqui? Acho que não Acho que eu deixei passar uma relíquia, hein? Deixa eu levar esse ferro aqui pra Empalar alguém Acho que eu deixei passar uma relíquia na hora que eu caí lá atrás, hein? Agora que eu tô pensando eu não voltei Correr aqui Vai morrer Vai, 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 vai Nossa senhora Já era Pra onde é? Pra cá? Aí pega Pega o cano Pega o cano Mata, mata, mata Menos um Tem mais nada, não Acho que não tem mais nada Ouvindo barulho Tá certo, tá certo Já era Tem mais algum? Eu taco ele Olha lá Olha que barato, velho Ele gruda nos caras Aí é só Fazer a festa Já era É isso mesmo Acho que eu deixei uma relíquia pra trás, hein? Logo que você sai do lugar lá Tem uma relíquia Eu acabei não pegando Só ir pra cá? Acho que é Mais luz Corre, porra Corre Quero errar o menos Menor quantidade de tiro possível Eu vou atirar com mais calma Quer ver? Tá vendo que beleza? Já tá recarregando mais rápido, hein? Interessante pra caramba Acertei Tá vendo? Não errei um tiro dessa parte aqui Agora eu vou fazer a festa Aparece um filha da puta aqui Cadê? Agora não aparece um corno Vamos ver se eu acerto Vai lá pisada Pode levar É teu Olha, velho Tá vivo ainda? Você tá vivo ainda, sem vergonha? Se esconde, não Olha o cara do meu lado aqui O que é isso? Opa Cadê? 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 Nossa, eu vou morrer aqui Agora ficou tudo confuso Vamos com calma Vamos com calma nessa porra aqui Vamos com calma Já era Já era Cheio de coração aqui Eu vacilando ali Só faltava morrer Uma 12 Quase não faz estrago aqui nesse jogo O pessoal não usa 12 de longe Eu sei que é meio burrice, né? Mas é interessante Porque aqui pelo menos acerta bastante Olha, não tô acertando um Só foi eu falar Negócio de acertar Não tô acertando um Vamos ver se eu acerto Mas é muito difícil A luz aí Galera Numa dessas você morre, velho Por causa da luz Ele fica vulnerável E aí você vai tentar atacar com o braço Que seja E se você ficar na luz de qualquer jeito O dano da luz já é o suficiente, né? Lógico Eu já devia saber isso Mas eu não Eu não joguei o primeiro, né? Tô jogando a partir desse Que é um jogão Eu já recomendei Posso recomendar de novo Caraca, velho Quanto tempo eu consegui escapar desse lugar Onde é? Que gráfico, velho O jogo é muito bonito, cara Muito bonito mesmo Pra cá? Aí já mata já Não, não é parceiro Olha os parceiros Aí pisada Vão pra casa Já era Você demorou, hein, meu? Vocês passaram no Bob's Olha o tamanho da barriga dele Sem vergonha Nada quanto o Bob's Eu também vou lá Mas o cara não tem quem é essa hora Tinha um padre Que costumava ir no orfanato Padre Alonso Yeah, yeah Eu sei que ele Estava sempre pensando Naqueles tipos de histórias, né? Ele devia ter uns mil anos Ou alguma coisa, né? Costumava nos dizer Que existia um inferno, né? Mas é alguma Eu pensava que alguma história De uma besteira, né? Pra nos manter na linha A porra era real, cara A porra do lugar Com os demônios Prostitutas Drogados É onde a gente termina, cara Se a gente não tiver cuidado É exatamente pra onde a gente vai Porra Isso é muito Isso é Somente isso fosse fácil E aí, pisada Você tá fumando muito gogumelo, pisada Para com essa porra É Você quer os pedacinhos dele? Tá, pode pegar Não sendo o meu É pra cá, pisada O que você tá fazendo aí, pisada? Não tem nada aí Você tá drogado, cara Já era Uma porta Não sei porquê Mas eu vou arrancar a porta É sempre interessante Opa, esse inimigo é novo Cuidado pra não morrer aqui O que é que isso? Ele tá segurando o que? É luz que ele tá segurando? Olha, velho O cara tá segurando um holofote Sem vergonha Quer dizer Os caras já tem perfeita noção Do que é você, né? Tô com o meu escudinho de voo aqui Dá pra tacar o escudo daqui? Pra onde é? Pra cá? Pra cá não Dá pra comer o coração Mas não dá pra passar Pra onde é? Não é pra cá não Ué? Ah, tem uma porta aqui Pera aí Abriu essa porta Na maior sutileza do mundo Um duto Olha aí Aí pisado Um duto Eu sei que adoro um duto O que mais? Aqui Cortar a força pra passar Acho que deve dar choque Aquilo ali Nossa, errei, mano Vamos lá Não vou customizar nada não O que eu quero customizar agora Custa mil Tô com 883 Pegar uma porta aqui É bom carregar uma porta, né? Deixa vir, deixa vir Deixa vir Deixa ele vir aqui Até que eu tô melhorando, pô Não sou muito de jogo de tiro Mas tô melhorando Aí, pega, pega Galera Se não é o braço Acabou Recarrega Não usa Eu não gosto Pra onde tem que ir agora? Pra cá? O que tem pra cá? Ixi, mais luz ali, cara Dá pra destruir aquilo ali? Peraí, peraí Tô me pegando um cover aqui Oh Não tenho nem que gastar bala com esse cara É só na abraçada mesmo Não vai, cara Não acerta de jeito nenhum Se é de mais perto Quem é que tá atirando aqui? Tem alguma coisa ali? Acho que não Olha aí, velho Tem que dar um jeito naquela luz ali Farol da luz forte Farol Carro da luz forte Da porra, né? O farol Acertei? Acertei, mas não morreu Ainda não morreu Ainda não morreu Olha aí, velho O cara não morre, não Vem, corajoso Esse morreu Esses caras são corajosos Vai, pisada Tá com o cu na mão aí, né? Não gosta de altura Que barato, velho O cara não gosta de altura Esse é o que está carregando da escuridão Não, não sou eu, não Deve ter mais alguém com cinco braços pela cidade O pessoal ainda não deve ter entendido Essa analogia de cinco braços Eu não vou explicar Senão fica mais dezoito Ah, de doze vai, tá vendo? A bereta não tava dando de jeito nenhum Eu não vou explicar o negócio do cinco braços, não Senão fica mais dezoito Aí eu não quero O pessoal vai estar falando É, mas eu tô vendo os dois dele E vendo os dois do demônio Como os cinco? Deixa pra lá Já era Essa leva aí já foi A munição pra minha doze O que que tem que fazer agora? Vai vir mais sem vergonha aqui? O que que é isso? Opa, atira, 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 atira Pula, pula Véi O que? O cara é muito mala, meu O cara ainda apontou o dedo do meio Enquanto o carro tava capotando Na cabeça dele Coisa de filme mesmo, hein, meu Só isso? Acho que é só isso Esse aí eu não vou nem usar arma Deixa ele vir Ah, foi o cara da luz, meu O cara chato da porra Vou morrer, cara Vou morrer Já era Tá ligeiro pra recarregar agora Agora dá gosto Cadê ele? Deixa eu brincar com ele O cara é ligeiro Ele se posiciona bem A inteligência artificial do jogo Até que... Tá vendo, ó Até que a inteligência do jogo é foda, cara Tá vendo? Ele procura, ó Olha lá O pisada já caiu Agora ele volta Agora tem que matar ele, ó Sem isso aí você não é valente, né, safado É um tirinho só Quem vê falando é um tirinho só Um tiro de 12, né O cara fica vivo O cara é foda, né, meu Afi, mais um corno, velho Mais um puto com esse negócio aí Acerta ele Tô ficando sem munição em tudo, cara Agora ferrou tudo Olha, já era Essa aqui tem? Também não Afi, tô lascado Essa aí E a 12 Cara, não tem nada Nada, 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 nada Deve ter alguma coisa no chão Não é possível Pega um cover Aí Não era Aí vai morrer Vocês viram ali? Ganhamos 10 pontos Por trocar de arma muito rápido, né Aí Agora tá indo Tô em casa Aí pisada Faz a festa lá É, esse jogo não tem muito O que explicar, né É uma storyline Que você segue Ele não é um open world Não é um sandbox Então é sossegado Eu quero mais munição Oh, mais munição Deixa vir, deixa vir, deixa vir Vou gastar bala com esse cara não Deixa vir Ah, você não Você é muito prometido E deram o outro só Galera Aí você Quando no coração Já recupera HP pra caramba Fica suave de novo Olha que sem vergonha Nossa, velho Os efeitos em câmera lenta São demais, velho Tem alguém atirando em mim ainda Tem um puto vivo ainda Galera Mata aquele ali também? Acho que não Opa Eu vi uma cruz aqui Eu vi uma cruz aqui Uma relíquia No começo ali Vocês voltem no vídeo Vocês vão ver Eu acabei deixando passar Uma relíquia Mas agora eu não deixei Tá Então vocês olhem no vídeo Pra não perder aí Perdi de besta Vou ter que Depois eu vou tentar Na minha outra vez Jogar Se eu jogar de novo, né Eu já sei pelo menos Eu não devia ter deixado pra trás E aí, mano Tá ruim, hein, mano É o que? Ele tá feliz de me ver Eles estão loucos E você não? Eu estou vivo, né? Vocês não podem dizer É melhor eu subir Beleza Você vai me cobrir aqui embaixo? Como você vai me cobrir aqui embaixo? É o teu estado, cara Beleza, galera O vídeo tá ficando muito longo Ó, o Vini Eu acho que esse cara é um traidor, cara E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima Já já tem mais vídeo pra vocês Ah, você vai segurar por aqui, cara? Você tá só o pó? Como é que você vai segurar por aqui? Tem mais alguma coisa? Eu posso ir embora Acho que não tem mais nada Acho que é isso mesmo Tô de olho em você, Vini Ei, Jack Melhor dia na semana até agora Beleza Falou, gente Até mais Tchau 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 Tchau